Oi gente, beleza? Bom, hoje eu trouxe um DIY pra todo mundo. Todo mundo tem celular, né? Não importa o modelo, não importa a cor, não importa a marca, não importa nada. Esses dias eu tava na frente de uma lojinha do celular, né? E daí eu ouvi uma capinha super linda, tipo com brilho, preta, metálica, e eu... Uou, linda! Moço, qual que foi isso aqui? 60 reais, eu não gostei mais. E aí eu pensei, por que não fazer uma capinha de celular, né? Juntar uma técnica que já existe com algo que ainda não foi usado. Sabe essas continhas, essas coisas de fazer colar, de fazer pulseira, brinco? O que eu diria? A primeira capinha é tipo, eu sou rica, eu utilizei pérolas, mas pérolas claras de bijuteria, esmalte pra pintar ou cola glitter. Também vai precisar de durex, papel manteiga, tesoura e cola quente. O primeiro passo é você encapar o seu celular. Você pega o papel manteiga e encapa bem bonitinho, tá? É importante que a parte de trás fique lisinha. Então, a parte da frente é que você coloca o durex, tá? Pra não ficar marcado e vai ficar bem lisinha a capinha por dentro. Então, esse é um segredo bem importante. E a primeira coisa que você vai fazer com a cola quente é contornar onde fica a câmera, o flash, o carregador. Se você quiser, pode contornar tudo certinho e depois você cortar com a tesoura, com o estilete. Mas, se você fizer assim, não tem preocupação depois pra cortar. E aí é a hora de você soltar a sua criatividade, tá? Mas o importante é que você primeiro faça a base do celular. Então, contornou o flash, contornou a câmera. Agora você faz toda a volta do celular. Em cima, embaixo, nos lados. Essa é uma parte muito importante, tá? Porque se isso não der certo, sua capinha não vai segurar no celular. Ela vai ficar meio frouxa. Feito isso, contornado, os lados, é hora de você fazer o desenho. E aí é hora de você colocar as pedrinhas que você quiser. Tem que ser rápido, tá? Então, dependendo do desenho, você faz e vai colando, colando, colando. Às vezes a cola seca e daí você pode colocar um pinguinho de cola e colar novamente. Se você quiser, você pode primeiro fazer todo o desenho com a cola quente. E depois que você pintar, você colocar as pedrinhas. Aí não tem o risco delas ficarem sujas. Mas eu fiz assim, pra mostrar pra vocês que também não precisa necessariamente pintar. Às vezes só as pedrinhas e a cola quente fazem uma capinha super legal. Eu preenchi algumas partes com cola quente pra deixar a capinha mais resistente. Depois, eu tirei o papel. Essa é uma parte meio chatinha, porque fica um pouco grudado, tá? Então, vamos colocar na água pra amorecer esse papel. E a gente tira bem a capinha. Olha só, a capinha tá pronta. Mas eu quis deixar parecida com aquela que eu vi na lojinha. Então, eu decidi pintar com esmalte metálico. Antes, eu dei uma parada com a tesoura, com os pedacinhos de cola que ficaram ressaltados. E também cortei a parte de baixo, onde fica o carregador. E aí, eu pintei com esmalte. Algumas pedrinhas ficaram pintadas, então eu decidi tirar e colocar umas novas, tá? Mas se você quiser, como eu disse, pode fazer antes com a cola, pintar e depois você coloca as pedrinhas. Feito isso, a sua capinha está finalizada. Agora é só aproveitar. A segunda capinha é tipo love, muito amor no ar. Então, só pra mostrar pra vocês. Você vai fazer a mesma base que você fez pra capinha interior. Porém, se você quiser, você pode usar a canetinha pra fazer o desenho. Depois, preencher tudo com cola quente. Depois que você fez isso, colou as suas pedrinhas, é só pintar. E o terceiro modelo é você fazer a sua capinha com desenhos que você imprimiu na sua impressora de casa, normal. Então, você faz a mesma base, porém você vai preencher com a cola quente sobre o desenho. Se você quiser, pode pintar, pode pintar com spray, pode pintar com tinta. Mas, se você quiser deixar assim, também fica legal. Agora é só soltar a criatividade e fazer muitas capinhas originais. E aí, gente? Gostaram? Super fácil, né? Super legal. Dá pra fazer várias capinhas, vários modelos. Dá pra pirar o cabeção aí. Eu acho que o mais divertido é que você já faz, fica pronto, já usa. E é isso, gente. Não se esqueçam que minhas redes sociais estão aqui embaixo. E pra quem ainda não conhece meu curso, poxa, conheça lá edição de vídeo para youtube.com. Todos os meus segredos de edição, como eu pedido, meus projetos, tudo mais, tá lá no meu curso. Então, acessa. Tá com preço especial. Aproveita, hein? Então, beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Daí eu pensei, por que não adaptar? Juntar uma técnica, gente. Três. E todo mundo pensa lá, né? Porque eu fazia antigamente, um dia, eu vinha muito tempo atrás, eu era adolescente, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho